O Desencanto do Bem-te-vi, de Caio Kim. Acordou encantado com os cantos do Bem-te-vi e com gosto abriu a janela esperando a revoada que fascina. Engasgou-se com sua maçã pela manhã de tanta euforia ao contar para a mãe que hoje era um lindo dia de aula. Iria ver pássaros na escola, papagaios, periquitos, canários e suas plumagens coloridas, sabiás, etc. Esqueceu a merenda no carro de tanto que correu para ser o primeiro a encontrar o novo professor. Então sentou na cadeira de sempre, abriu o caderno e copiou, copiou, copiou todas as minúcias do sistema digestivo das aves. A outra mão segurava sua cabeça que pedia novamente um travesseiro e um acalento do Bem-te-vi. Fala, ilustre! Segura as pontas aí para a gente trocar uma ideia rapidinho. Eu sou Francis de Cristo, do Evolução Diária, e em 2009 um artista, um ilustrador chamado Jake Parker sentia muita dificuldade em finalizar os seus desenhos. Ele fazia os desenhos no lápis e tinha dificuldade em finalizar no nanquim. E o que ele fez? Ele decidiu que todos os dias do mês de outubro ele ia finalizar um desenho em nanquim. E o resultado disso? Ele conquistou uma evolução gigantesca na finalização das obras dele. E mais do que isso, sem a pretensão, ele criou um movimento mundial que vem até hoje levando milhões de ilustradores pelo mundo afora a postarem seus desenhos diários do mês de outubro, finalizando em nanquim. Este é o WING NOVER! E a gente decidiu participar neste ano e para isso, para me inspirar para fazer as ilustrações deste ano do WING TOBER, WING TOBER! Eu convidei um artista e um grande amigo que é um escritor chamado Caio King. E essa parceria vai ser o seguinte, todos os dias do mês de outubro de 2016, eu farei uma ilustração inspirada num conto do Caio King. Caio King. Eu quero te convidar para você participar com a gente neste ano, postando seus desenhos também neste mês de outubro, colocando a hashtag... Colocando a hashtag... Eu quero te par... E eu quero te convidar para participar neste ano do WING TOBER junto com a gente, postando seus desenhos, marcando hashtag WING TOBER e WING TOBER 2016. E a hashtag partiu evoluir. Afinal, é para isso que a gente está neste desafio, para evoluir a cada dia. E se você sente alguma dificuldade, assim como o Jake Parker, na finalização, tanto na line art quanto na pintura, eu te convido a se inscrever na lista da evolução que está na descrição deste vídeo ou no card. E você vai receber pelo seu e-mail algumas dicas práticas e teóricas, e enfim, alguns exemplos muito bacanas sobre como que você pode melhorar a sua finalização. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse é o... E a gente está nessa. Muito obrigado. Se você curtiu, dá aquela joiada bonita. Se você está chegando aqui hoje, inscreva-se nesse canal, meu filho. Eu sou o Francis de Cristo. E continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau.